Música Olá, o Ministério da Saúde promove uma campanha de prevenção a ranceníase e tratamento de verminoses na rede pública de ensino. 9 milhões de estudantes em 720 municípios foram avaliados para o diagnóstico precoce das doenças. Sobre o assunto vamos conversar aqui no NBR Entrevista com Rosa Castalha, coordenadora-geral de ranceníase e doenças em eliminação do Ministério da Saúde. Tudo bem? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Olá, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de conversar sobre dois temas tão importantes, ranceníase e verminoses. Bom, vamos falar um pouquinho então da ranceníase, né? Apesar de ser uma doença antiga, ela preocupa o governo? Ainda sim, preocupa. Nós ainda diagnosticamos cerca de 34 mil casos por ano e preocupa por ser uma doença com alto potencial de incapacitar as pessoas para uma vida produtiva, para o trabalho. Então, é uma doença que ainda afeta um número grande de brasileiros, né? E para a qual não tem vacina. A única possibilidade de prevenção é você diagnosticar, tratar e curar os casos e assim interromper a cadeia de transmissão. E essa é a grande preocupação do Ministério da Saúde. E como é que se dá a transmissão hoje dessa doença? A transmissão dessa doença é uma transmissão que se dá de pessoa a pessoa, diretamente, não tem nenhum vetor envolvido. E é através, majoritariamente, da respiração, das vias aéreas. Então, é uma doença que, quando é muito importante, quando você descobre um caso, examinar o grupo familiar, porque é justamente famílias morando em espaços pequenos, a possibilidade de transmissão é mais elevada. Agora, mesmo com tratamento, ainda tem um número grande de casos. Por quê? Olha, eu atribuo isso à falta de acesso a duas coisas, principalmente. Primeiro, a falta de acesso a serviços de diagnóstico e tratamento. Nós precisamos ter nesse país, é uma coisa que o Ministério da Saúde vem trabalhando fortemente, é para que todas as unidades de saúde do SUS possam oferecer diagnóstico e tratamento aos pacientes. Hoje em dia, as pessoas podem procurar qualquer unidade de atendimento do SUS, que se não fizer o diagnóstico, ela vai ser referenciada para uma que faz. Mas, assim, eu posso lhe dizer que, por exemplo, em 2003, eram 3 mil unidades de saúde que faziam diagnóstico e tratamento da ranceníase. Agora, em 2012, são 9.400 unidades fazendo diagnóstico e tratamento. Ou seja, então está se ampliando o acesso ao diagnóstico e tratamento, que é uma estratégia chave. A outra é levar o conhecimento sobre os sinais e sintomas da população. Quais são os sintomas, então, para a gente ficar informado? Então, os sinais, manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou amarronzadas em qualquer parte do corpo. E a principal característica dessas manchas é que elas são anestésicas. Elas não coçam, não doem e no local as pessoas não sentem dor, não sentem, muitas vezes, nem tocar, não sentem frio, calor. Não há sensibilidade, né? Caroços também, principalmente nas orelhas ou nas costas e em outras partes do corpo, também podem ser sinais de ranceníase. Dormências em pés e mãos. Mas o mais comum são as manchas. As manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou amarronzadas, que podem ser lisas ou podem ter um relevo, né? Então, essas manchas, as pessoas com esses sinais e sintomas, devem procurar imediatamente o serviço de saúde para confirmar o seu diagnóstico e iniciar imediatamente o tratamento. Porque quando você inicia o tratamento, já no primeiro mês você não transmite mais a doença. Então, essa é uma das grandes vantagens desse tratamento. Ele cura a doença e faz com que interrompe a transmissão, né? E interrompe, vamos dizer, a ocorrência de novos casos. Então, o diagnóstico precoce é essencial, né? O diagnóstico precoce é essencial em dois aspectos. Primeiro, para a interrupção da transmissão. E segundo, porque quanto mais cedo você começa o tratamento, menores são as possibilidades de desenvolver as incapacidades físicas. Então, é importante a precocidade do diagnóstico por isso. Para se evitar sequelas e também para que se interrompa a cadeia de transmissão a tempo. Uma ranceníase não tratada, ela vai resultar em quê? Ela vai evoluir, ela vai resultar, pode resultar em novos casos, né? O que é bastante grave. E pode resultar em deformidades nas mãos, nos pés, na face, principalmente no nariz, nas orelhas. As sobrancelhas caem, né? Em deformidades faciais que caracterizam o doente de ranceníase. E aí entra um outro problema grave, que é a questão do estigma e do preconceito. Então, a pessoa que tem sinais evidentes, não raro, são alvo de... Essa pessoa é alvo de preconceito, de estigma. O que tira essa pessoa, às vezes, do convívio social. Então, é importante lembrar que uma pessoa que está fazendo tratamento de ranceníase, ela pode e deve levar uma vida perfeitamente normal. Ir à escola, ao trabalho, namorar, fazer tudo absolutamente como se fazia antes. Ela está tratando, ela não vai transmitir a doença. Bom, vamos falar então do tratamento. Como é que é o tratamento? O tratamento é um coquetel de antibióticos, né? Muito eficiente. O tratamento é um coquetel de 6 a 12 meses, a depender do caso. Um caso com poucos bacilos, 6 meses de tratamento. Um caso com muitos bacilos, 12 meses de tratamento. Então, essa medicação, ela é fornecida pela Organização Mundial da Saúde gratuitamente a todos os países e o Brasil, um deles. Ao recebermos essa medicação, o Ministério da Saúde distribui para os estados e municípios, de modo que nós temos sempre o aporte necessário de medicação para o tratamento da ranceníase. E tem o tratamento específico, a dosagem específica para crianças e para adultos. Então, ele é um tratamento já utilizado desde os anos 80 no mundo inteiro e que foi tão eficiente, para você ter uma ideia aqui, em 2000, nós tínhamos 500 mil pacientes diagnosticados no mundo por ano. Agora, em 2012, em 2011, num lapso de 10 anos, que é um lapso, um curto espaço de tempo, né? Para a história. Então, nós já temos esse ano apenas 209 mil. Apenas, não, porque o Ideora não tem nenhum caso, né? Mas, nós temos 209 mil. Ou seja, nesses 10 anos, caiu mais da metade da ocorrência de casos. Ou seja, realmente a poliquimioterapia, que é o nome do tratamento, do coquetel de antibióticos, ela funciona, ela interrompe, ela trata os casos e interrompe a transmissão dos casos. Então, é realmente um tratamento muito eficiente e que precisa ser garantido em cada município brasileiro. O Ministério da Saúde manda para os estados, os estados distribuem para os municípios. De graça? De graça, completamente gratuito. Bom, vamos falar um pouquinho, então, da campanha, né? Para os alunos da rede pública, né? Por que crianças e adolescentes? É comum a ranceníase nessa faixa etária? Pois é. O que nos chamou a atenção foram os nossos dados. Os nossos últimos dados mostram que de 33.955 casos novos de ranceníase diagnosticados, 2.420 eram em crianças. Ou seja, 7% dos casos ocorrendo em crianças. Isso é um alerta, né? Um caso em criança significa que tem um adulto ou mais de um adulto não tratado ao redor dessa criança que transmitiu a doença para essa criança. Então, nós precisamos... A criança é como um evento sentinela, um alerta à ocorrência em criança. Um alerta que essa criança precisa ter o seu grupo familiar, ter os seus contatos examinados. Então, como nós tínhamos esse número expressivo de crianças no Brasil adoecendo, nós, então, optamos por fazer uma campanha nas escolas, primeiro para detectar mais casos. E sim, se detectou muito mais casos durante a campanha. A outra coisa é também para ensinar as crianças sobre sinais e sintomas. Você sabe que a criança reproduz o conhecimento da escola em casa. Então, também uma estratégia da gente divulgar os sinais e sintomas e daí ter o nosso material publicitário que foi feito, tem fotos das razões, são folders que as crianças vão receber ou já receberam com caça-palavras, com jogos e ao mesmo tempo para informar que ela vai levar para casa e vai informar também em casa. Bom, além dessa questão da ranceníase, também vocês aproveitaram a campanha para tratar um outro problema que é a questão da verminose, não é isso? Pois é. Desde 2009, que a Organização Mundial da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde, elas emanaram uma diretriz técnica de enfrentamento das doenças negligenciadas que propõe essa estratégia de tratamento coletivo para as verminoses. Então, é uma estratégia que já é largamente utilizada e com bastante sucesso em vários países e continentes, países africanos, asiáticos e até aqui na América Latina, por exemplo, eu posso citar o exemplo do México que já utiliza essa estratégia há muitos anos. Então, a questão é, nós temos no Brasil uma baixa cobertura de serviços de saneamento básico, de água potável, ou seja, é uma doença, as verminoses, elas são muito ligadas aos determinantes sociais e nós temos, vamos dizer, muitas áreas propícias, vamos dizer assim, de transmissão e de ter alta carga de verminoses. Então, por isso que no critério de escolha desses 720 municípios, o que foi que nós utilizamos como critério? Primeiro são áreas que têm alta carga dessas doenças e áreas que estão dentro do plano do governo federal do Brasil sem miséria, porque são áreas onde estão populações mais vulneráveis socialmente, de maior vulnerabilidade para essas doenças. Então, o que é que nós resolvemos enfrentar com essa estratégia? Essa campanha é um marco no Brasil, porque é a primeira vez que se faz uma campanha combinada de duas doenças e se introduz também a estratégia de tratamento coletivo chamado para as verminoses. Essa medicação é uma medicação que não tem praticamente efeitos colaterais, quando tem são muito leves e muito raros, passageiros, né? Bastante eficiente para a maioria dos vermes mais comuns nas crianças. E o que é que você, basicamente, o que é que nós estamos evitando? Uma criança com verminose, ela tem anemia, né? Anemia, ela tem dores abdominais, ela tem um mal-estar gástrico, ela com anemia fica sonolenta, desatenta, interfere... Como é que vai aprender desse jeito, né? O desempenho escolar. Fora que às vezes a gente pensa que verme não é uma doença grave, mas pode ser. Aqui no Brasil nós temos registro de cerca de 500 mortes de crianças por ano por excesso, por carga excessiva de vermes, que podem fazer complicações clínicas que levam ao óbito. Então, é um importante problema de saúde pública que pode ser enfrentado com a relativa facilidade na medida em que você oferece a medicação para o tratamento. Claro que não é só isso, que a gente vai precisar que outros setores se envolvam, como a cobertura de saneamento básico, a oferta de água potável, a educação com a questão da educação ambiental e também da... não só a questão ambiental, educação ambiental, mas de hábitos de higiene, de lavagem de mãos, lavagem de alimentos. A gente precisa de toda uma interdisciplinaridade para que nós possamos, né, alcançar realmente o controle dessa doença. Bom, e essa campanha, né, quando é que vocês vão ter os resultados em mãos e o que que vocês vão fazer aí com esse levantamento? Olha, na verdade, os resultados, nós estamos prevendo que ao final de maio nós possamos ter esses resultados de cobertura, ou seja, de quantas dessas quase 9 milhões de crianças foram tratadas ou foram examinadas para ranceníase. A partir dos resultados, nós estamos, fixamos a nossa meta em 70% desse público-alvo ser tratado e examinado para ranceníase, que já seria uma cobertura muito boa em se tratando de uma primeira edição dessa campanha combinada e da estratégia de tratamento coletivo para verminoses, né. Mas a partir do final de maio nós vamos ter, então, nossos dados todos de cobertura, quantas crianças foram tratadas, quantas foram examinadas, quantos casos de ranceníase se confirmaram. Então, a partir daí, nós vamos poder focar nossas ações de maneira, vamos dizer, mais, vamos dizer, de maneira mais forte e focar municípios com alta prevalência de casos de ranceníase em crianças, né. E com isso, curiosidade, a campanha deve se repetir ao longo do ano, nesses municípios aí onde a situação é mais preocupante? A nossa intenção é que ela entre para o calendário anual de campanhas do Ministério da Saúde, que nós possamos, até porque o que nós estamos observando na prática é uma adesão muito grande dos municípios em relação a isso. Os municípios estão fazendo com muito entusiasmo essa campanha, né. Até municípios, muitos que não estão na nossa, na área do Brasil sem miséria, na lista, pediram adesão e nós fornecemos medicamento, material publicitário, porque, assim, está havendo um entusiasmo muito grande, o que é bastante promissor. E é uma ajuda importante dos municípios, né. O município é o executor realmente da campanha, né. Nós idealizamos, fornecemos as condições, damos as condições, mas o executor é o município. Tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço mais uma vez. Até a próxima. Até a próxima. Outras informações na página do Ministério da Saúde. E para rever essa entrevista é só entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.